TACA! Obrigado, Gu Runa Gerais. Vocês vão ficar agora com o Tênis JT JT Dines. Oh! Marandro. Muito obrigado, mulher! Fichão maravilhoso, hein?! Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho... pela presença e por essa gostão especial. Até a próxima! Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Valeu! Valeu! Tchau!